Hoje eu vou revistar a mochila da Micaele, tudo porque chegou uma mensagem que ela tá levando coisas que não devem pra escola. Olha aqui tem uma multa de 7 reais, que história é essa? Não podem ir na escola, Micaele. Não tem nada de mais não, não se preocupa. É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar por essa lateral aqui então, né dona Micaele. Vamos ver, o que é isso aqui, pode explicar? É isso, é o trabalho de educação física. Ah, é um trabalho então? Sim. Ah, por enquanto então, pelo jeito não tem nada de errado, isso é um trabalho. Vamos ver o próximo, o que será que vai ter? Oxi, o que é isso? O que é isso aqui, Micaele? Pode explicar, finalização? É um esmalte. Você tá levando esmalte pra escola? Deixa eu ver essas unhas. Eu tirei, eu tirei aqui. Tá levando esmalte pra escola? Sim. Pra quê? Pra pintar a unha. Na escola? Sim. Escola é lugar de pintar a unha? Sim. Então já era. Já temos o primeiro item aqui, acho que até o final do vídeo você vai se dar muito mal, hein Micaele? Ó, tá levando esmalte pra escola. No quinto ano, não tem nenhuma necessidade disso. Tá, vamos voltar aqui. Ó, tem... O que que... Ah, é uma caneta. O que que a caneta tá fazendo aqui? É porque, gente, sabe quando... Você não tem penal, não tem estojo, como a galera fala? Eu tenho, só que eu perdi ela sem querer e daí eu coloquei ela aqui no escoço. Ah, tá, você já tinha me assustado já. Então tá, até aí tudo bem. O que é isso, cara? Ah, esse daí é pra passar em volta da unha pra quando eu tiver ressecado. Na escola? Isso aqui pode ser o bolso pra você colocar uma garrafa de água e aqui uma outra garrafa de água pra hora que acabar essa e que você tá usando pra colocar esmalte e coisas de unha. Isso aqui não pode ir na escola. Mas o winter aí que você... Ó, já tá se encrencando já, Micaele. Não é melhor a gente parar com isso. É, já tá ficando tarde. É melhor a gente dormir, né? Não, eu comecei e agora eu vou finalizar isso aqui. Se a galera quer ver o que que tem aí de misterioso nessa mochila que tão falando aí nas mensagens, já se inscreve aqui no canal. Rica, bastão facial, efeito lifting. Pra que serve isso aqui? É pra escola? Não, não. Mas é assim, gente, é pra gente passar aqui em volta do olho quando o olho tiver inchado, a olheira... Ah, desde quando que você tem olheiras? Ah, isso aqui é um bastão, uma cola. Meu Deus, ó o estado que tá a cola. Tá amarela já. Eu uso muito cola. É, dá pra perceber, gente. Jogar aqui pro final. Cadê a cola que tava aqui? Foi tudo usada, gente. Aham, tá bom então. Ah, mas eu não acredito que tem tudo isso aqui, Micaele. Eu vou mostrar pra vocês agora também, galera. Celular. Celular pode. Celular pode. Tá. O que que é isso aqui? É um pincel muito... Não, 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 não. Não, 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 não. Pra que que você tá levando pincel... Esse pincel que eu comprei pra Luana. É... Eu já me maquiar. Pra você se maquiar. Pra que que você quer se maquiar na escola? Eu compro o pincel pra ela e você leva pra escola e tá dizendo que você comprou no meu cartão. Você tá com esses papinhos aí, ó. Tô falando. Você vai se complicar nesse vídeo. Vamos guardar isso aqui. Depois eu vou devolver pra ela. Vamos ver o próximo. Oxi. Um foninho. Pra que que você leva foninho? Pra mim escutar ali quando tiver muito barulho no celular, sabe, daí eu escutar. Não fica escutando na escola, na sala de aula. Não. É mentira. Ah, Micael, pra que que é isso aqui, Micael? Um porquinho e um ventilador? Gente, é um ventiladorzinho e ao mesmo tempo um espelho. Pra que um ventilador na escola? Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem nada? Tem, só que o ar-condicionado na minha sala, ele tá meio estragado. Tá bom, é apropriado. Desodorante. Sim. Depois é educação física, né, gente? Ah, é verdade. Então mantenha a higiene. Ui, tem uns pelinhos teus. Agora aqui por último tem duas coisas aqui pelo jeito. Um lápis, que não é lugar de ficar aqui, né? Você vai tratar de guardar isso aqui no teu estojo. Isso aqui é pra quê? Gente, eu não sei. Isso aqui tá até podre. Eu não sei por que que tem um lacinho aqui. Já era a lateral. Essa lateral também. Já fizemos aqui. E agora vamos pra este bolso. Kael e Micael. Eu não acredito. Você não tá levando tudo isso aqui pra escola, não? Óbvio que não. Eu não sei como que essas coisas foram parar aí. Ah, não sabe, né? Bom, até agora já foram quatro itens que não podem ir na escola da Micaele. Então eu vou continuar procurando aqui pra ver o que mais que eu vou encontrar. Pra que que você tá levando uma paleta de maquiagem pra escola? Pra usar com o pincel. Isso aqui não pode, Micael. Não pode. Tá nas regras e nas leis da escola. Não pode levar maquiagem pra escola. Pra que que você vai se maquiar na escola? Não tem necessidade. Ah, mas eu sei que você tem um... Para, não, não, para, para, não. Não? Não. Ah. Mais um item que não pode ir acrescentando cinco itens. Você já tá... Cinco já é o topo, já. Já exagerou demais. Se chegar a dez, você vai ver o que que vai acontecer. O que é isso? Aqui tem um cremezinho. Cremezinho. Pra que? Passar. Vamos ver o próximo item que tem... O que que é isso, Micaele? Stories for Straits? Isso aqui é perfume? Sim. Você passa perfume na escola também? Sim. É apropriado. Isso aqui, se é apropriado? É apropriado. Pra que que você leva perfume pra escola? Pra que que você leva perfume pra escola? Isso aqui não é perfume. Isso aqui é um body splash, não é? Isso aqui é pra passar depois do banho. Por que 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 você tá levando isso aqui pra escola? Pra mim, passar. Sexto item que não pode. Bom, vamos fazer um combinado aqui agora, Micaele. Se passar de dez itens que você não pode levar pra escola, a galera que tá assistindo esse vídeo aqui vai comentar o que que você vai fazer de desafio pra você não ficar de castigo. Então é o seguinte, galera. Já comenta aqui. A hora que chegar no final do vídeo, vocês comentam o que que ela vai fazer de desafio pra ela não ficar de castigo, hein? Gente, coloca uma coisa muito fácil. Não, a galera vai colocar alguma coisa bem difícil pra você. Mais um item que não pode, Micaele. Mais um perfume. Isso aqui é um splash pra depois do banho também. Não tem necessidade de você levar esse tipo de coisa. Vamos para o bolso principal aqui agora. E talvez é aqui que você vai se complicado, né, Micaele? Esse aqui é onde fica mais coisas na mochila. O que que é isso, Micaele? Gente, isso daqui. O que que é isso? É presilha pra amarrar o cabelo. Por que que tá novinha assim no pacote? Não precisa você pegar pra você falar. Porque comprou esses dias. Quem comprou esses dias? Você. Eu comprei. Você é dinheiro, né? Não, eu não comprei nada disso aqui pra você levar pra escola nenhuma. Isso aqui não pode levar pra escola, Micaele. Se for pra você levar, você leva, coloca no cabelo e vai. Não tem a necessidade de levar isso daí pra escola. Uma caixinha de carmédia. É, uma caixinha de carmédia. Mais um. E esse aqui tá novinho. Agora você tá encrencada, moçinha. Por que que tem mais uma caixa de carmédia? Você tá vendendo? O que que você tá fazendo com isso aqui? Porque eu preciso dos carmédia. Não me diga. Mais uma coisa que não pode. Tojo, vamos ver o que que tem dentro do penal da Micaele. Talvez ela vai se encrencar agora. Pode explicar o que que é esse bilhetinho aqui? Gente, isso daqui é da aula de inglês. E daí é um dia antes da Páscoa. A gente fez isso daqui. Que é as coisas que aconteceu antes de Jesus morrer. E daí eu fiz um pouquinho feio, sabe gente? Porque eu tava na pressa. Hum, então é da escola. É, é da escola. Ah, então tá bom. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, tá tudo certinho. Não tem nada de errado. Tem essa tesoura dela. Aqui a gente não vai mostrar muito o material que tem nas coisas. Porque a gente já fez o vídeo e tá aparecendo aqui embaixo. Depois você explica aqui no cardzinho que tá aparecendo. Que vocês já vão direto pro vídeo. Que a Luana fez reagindo ao material da Micaele. Elas viram tudo que tinha de material. Mais um, Micaele. Três carmédia, cara. Ó, mais um negócio que não pode. Vamos ver o que que tem dentro desse estojo. Não precisa nem abrir. Tá, tá tudo certinho. Tudo certinho. Ó, não. O que que é esse monte de papel aqui? Tudo jogado. Uma nota fiscal. Deixa eu ver o que você andou comprando. Então, isso aqui são livros que você tem emprestado da escola. E aqui tem uma multa de sete reais. Que história é essa? Vai explicar. Pode explicar aqui pra galera. Esse sete reais de multa. Vai explicar, mas é agora. Aqui, ó, galera. A multa aqui. Eu peguei os livros. E não consegui entregar exatamente no dia certo. Mas eu entreguei no dia anterior. Ué, mas pra ser sete reais de multa? Porque foi quatro livros. Mas aqui a multa tá dizendo que é cinquenta centavos por dia. Como que deu sete reais? Mais uma multa. Isso aqui não pode. Então também vai pro teu... Pro teus B.O. aí. Que isso? Uma meia. E não tá nada cheirosa. É apropriado? Não, né? Lógico que não é apropriado. O que que é isso aqui? Uma bolsinha de dinheiro? Pra eu conseguir pagar a multa. Eu já paguei. Já pagou mesmo? Já. É? Então tá bom. Tem que ir o dinheiro dele. É apropriado. Tá. É apropriado ou tá apropriado? Ah, não. O que que é isso aqui, Micaela? É uma folha sulfite pra me desenhar no meio da aula. Tá, é apropriado. Vou deixar. Vou deixar passar isso aqui. Uma régua. É apropriado, né? Eu não acredito que isso aqui tá aqui dentro. Por que que você tá levando isso aqui pra escola, Micaela? Gente, é pra mim decorar minha prova, meus trabalhos, meu caderno. Tá, me mostra então a decoração que você fez com isso. Vai ter? Não. Então isso aqui não é apropriado. Você está mentindo, Micaela. Olha a sujeira que tá nesse caderno. É porque o meu caderno fica embaixo dos outros. Não tem vergonha, não? O meu caderno fica embaixo dos outros. Oxê. Mas o que que é isso? Dinheiro aqui dentro do caderno. Gente, é porque eu ganhei o dinheiro do desafio da Páscoa. Lembra? 300 reais. E aí você tá levando pra escola. Pra quê? Pra mim comprar lanche. Por que que tá aqui o dinheiro ainda? Porque eu pretendo economizar, como eu disse. Não, você falou pra gastar na escola pra você comprar não sei o que, não sei o que. Comprar lanche, não foi o que ela falou? Não, eu vou economizar. Eu vou economizar. Eu vou confiscar esse dinheiro aqui por enquanto. Não. Vou. Vou confiscar esse dinheiro aqui por enquanto. Porque não é lugar de estar aqui dentro do caderno. Aqui não é lugar. Se você tem um negocinho desse aqui pra pôr dinheiro, você coloca dentro. Por enquanto tá confiscado. Talvez até o final do vídeo eu mude de decisão. E a galera aqui de casa que vai decidir. Comenta aí se eu vou mudar de decisão ou não. Não, não deixa eu mudar de decisão. Então eu não vou mudar. Vou continuar a vaga. Oxê. Não tem de ver nada. A única coisa que não tá legal aqui nesse caderno foi a questão do dinheiro. Que você não deveria colocar dinheiro aqui dentro. É, aqui não tem nada de mais. Só livro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Carmed. Mais um, Micaele? É o Carmed dessa caixinha aqui, ó. Não, não pode isso aqui. Tá, tá demais esses Carmed aí. Revistei agora toda a mochila da Micaele. E a gente vai ver se tem mais ou menos de 10 itens que não podem ir na escola. Se tiver mais, você já sabe. A galera já vai comentar aqui qual que vai ser o desafio que você vai ter que fazer. Pra você não ficar de castigo. Foi bem facinho, viu gente? Bem facinho. Vamos lá então. Isso aqui eu vou contar como unidade. Não vou contar tudo junto. Então aqui são 3. Isso aqui, por mais que tava dentro da caixa, é 4. Não pode também. 4 itens. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. Se tiver mais que 10, já era pra você. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 itens que não podem ir na escola, Micaele. Mas essa caixa conta com o meu pincel. Passou de 10, Micaele. Passou de 10. Então por que você não contou com todas as unidades? Então você quer mais castigo? Não! Você quer que eu conte? Eu posso te contar. Se passar de 20. Não. Bom galera, vocês já sabem. Comentem aqui qual desafio a Micaele vai ter que fazer pra ela não ficar de castigo. E ela vai fazer esse desafio por um dia inteiro. Gente, foi um desafio muito fácil. Não coloca. Coloca.